Oi, minhas velas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser o nosso último vídeo da nossa collab com a Vivi do mês agora de julho. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns esmaltes nudes que eu mais amo, que é os meus favoritos, tá bom? Vou deixar passando aí alguma fotinha dos esmaltes nas minhas unhas para vocês verem de pertinho direito a pigmentação e a cor real do esmalte, tá bom? Para quem não me segue lá no Instagram, me segue lá que é canal Sempre Bela. Vocês sabem que eu sempre posto vídeos e unhas decoradas nas minhas unhas, fotinhas e vídeos lá no Instagram também, tá bom? Então me acompanha lá para vocês não perder nada, fechado? Bom, eu tenho aqui ó, alguns esmaltes nude, eu sou poucos, eu não tenho muitos, tá? Então bora lá começar esse vídeozinho. Primeiro eu vou começar a falar de dois que eu tenho da Colorama, tá? O primeiro é um nude da cor nude mesmo, ó, essa corzinha aqui, que é um nude rosado, tá? Ele entrou até no meu vídeo de favoritos, tá? Porque eu gosto bastante desse esmalte e a cor dele é nude, gente, já fala tudo, ele é um nude mais rosadinho, né? Um nude mais amarronzado, mas é um nude, tá? Eu acho ele lindo e eu adoro essa cor aqui, tá? Eu acho que já é o segundo ou terceiro vidrinho que eu uso. O próximo da marca é o Chic Pele. Ele já é um nude mesmo, ó, é um marronzinho mesmo, nude mesmo, tá? E eu acho lindo essa cor, tá? E sem falar também, né, gente, que os esmaltes da Colorama tem um preço muito bom e são de ótima pigmentação, durabilidade ótima. Então recomendo pra vocês também, tá? Tanto a marca e tanto as cores, tá? Da Colorama eu só tenho esses dois por enquanto assim que eu tô mais gostando. E agora eu tenho dois aqui também que entrou nos meus vídeos de favoritos, tá? Que é da marca Cora. Esses esmaltes aqui tem uma... uma... um preço muito bom, mas eles são mais ralinhos do que os esmaltes da Colorama. Mas eu gosto bastante. O primeiro que eu tô gostando bastante também é esse daqui, que já é um nudezinho puxado pro laranjinha, tá? Esse daqui é da cor nude 1 e eu amo essa cor, gente. Eu já tenho até um outro vidrinho aqui de reserva pra mim, porque eu gosto bastante, ó, a marca é essa daqui. Então eu gosto bastante. O outro da marca é o achocolatado, que é um nude mais amarronzado. Esse aqui ele fica bem clarinho nas unhas e eu acho lindo também, tá? Eu sou apaixonada por essa cor e, ó, ele já tá até acabando, dá pra ver, né? E eu gosto bastante. Essa marca também, eu já fiz resenha dela lá no meu Instagram, gente. A Cora é uma marca de esmalte bem barato. Eu tenho outras cores aqui sem ser nude, né? Da marca. E eu gosto bastante. Foi uma descoberta, assim, bem baratinha que eu achei aqui em Lafayette, tá? E eu gostei bastante e eu também recomendo pra vocês tanto a cor, tanto a marca. Se você achar essa marquinha aí na sua cidade, pode comprar que você vai gostar, tá? Só acho que eles são ralinhos, mas com mais uma camadinha, né, a mais, vocês conseguem ter uma cobertura excelente, tá? Esse nudezinho aqui, ó, esse marrom, se eu passar duas camadinhas, ele fica um nude bem clarinho. Se eu passar mais camada, ele já fica um nudezinho mais aberto, tá? Então, é bem legal que ele é make dois em um. Por isso, né, que eu tava vendo que eu usei pra caramba, né? O outro esmalte que eu tô gostando bastante, gente, é o que eu usei bastante, é o da Impala, que é um nude clássico, que esse nudezinho aqui, esse sim, já é um nude mesmo, tá? Eu acho essa cor muito bonita. A Impala também tem esmalte muito bonito, né? Ele tá meio durinho, porque já tem bastante tempinho que eu não tô usando ele, porque eu agarrei no cor aqui e não sai mais dele, né? Mas eu gosto bastante dele, tá? Pode ver que eu usei bastante e eu recomendo bastante pra vocês os esmaltes das Impala, tá? Eu gosto bastante deles e esse nude clássico é muito lindo. O próximo que eu tenho aqui, que é da Beauty Color, tá? Que ele é da coleção da Sabrina Sato. Esse esmalte é na cor Insta Nude. Ele tem uma cor muito bonita, tá? É um marronzinho mesmo, assim. Eu acho lindo esse esmalte. Eu ainda não achei mais pra comprar, gente. O meu aqui tem um restinho, mas eu misturei com um outro nude que eu tinha cintilante. Então ele ficou mais cintilante, mas eu gostava muito dele. Tentei achar na minha cidade, não achei. Então se você achar na sua cidade aí, você compra, porque ele é muito lindo, tem uma pigmentação muito bonita. E ele fica lindo, 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 lindo nas unhas, tá? Eu vou ver se eu acho alguma foto que eu postei no Instagram usando ele com a versão normal do esmalte e postei pra vocês, tá? E por fim, eu tenho um da Risqué, que é a minha mãe que me deu. Ele é um... na cor terra. Ele fica meio amarronzado, sabe? Ele é bem amarronzado. Mas, gente, não sei. É porque eu quis indicar pra vocês mesmo. Mas acho que de nude, nude, nude... Eu acho que ele não tem muito, não. Mas ele é tão bonito, gente. Tão bonito. Ele... Nossa, ele é uma... Olha só que lindo, gente, que ele é. Tá vendo? Ele também é um nudezinho mais puxado, né? Pro terra. A cor dele também é terra. E ele é da coleção Terrosos, tá? E é um esmalte da Risqué e ele é antialérgico, né? Ó. Eu acho ele muito bonito, tá? Vou mostrar assim. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado dessa... Dessa maratona de vídeo durante esse mês com a collab com a minha amiga, tá? Amiga, eu quero agradecer de coração. Tô gostando super de fazer essa collab com você. A Vivi, pra quem não conhece, que eu acho muito difícil, porque já tem vários vídeos aqui com a Vivi, tá? A Vivi é um amor de pessoa. É uma amigona, tá? E ela é lá do canal Blog Manias de Vivi. Vou deixar o canal dela, gente, clicável pra vocês aqui em cima e aqui abaixo também, tá? Pra vocês ir lá conferir o vídeo dela. Que ela também vai mostrar os esmaltes que ela mais usa e os esmaltes favoritos dela também. Ela tem esmalte bem legal lá também, tá bom? Ó, lembrando que mês que vem agora, né? Esse mês agora, a gente vai falar sobre maquiagem pra iniciante. Então, já tem a nossa programação toda organizada, tá? Então, eu só adianto que vai vir bastante coisa legal durante esse mês pra vocês também, tá bom? Então, agora a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau!